E como que foi essa... Aí você chegou, você contou como que foi? Não, eu cheguei, aí deu uma desculpa, falei que a gente tinha aqui no outro. Posso olhar o banheiro rapidinho? Evidentemente. Puta, não pode. Lógico, cara, aí vai lá. Qual que eu uso? Qual que você quiser. Mas chique, gente, tem dois banheiros aqui, você sabia? Pegaram duas salas, velho. O nosso é uma sala só. Agora eu vou te contar. Ricos, ricos demais. Ainda não, um dia, quem sabe. É, conta, e... Não, aí foi isso, a gente... Aí eu tinha agendado lá pra ir nesse castelo onde fica o Mickey, sabe? Que eu queria que o Mickey entregasse o teste de gravidez. E aí... Que da hora, mano. Foi legal, né? Eu queria que fosse diferente. Eu sou muito romântica. Mas aí, rolou? Deu tudo certo? Não, e aí a gente foi... Aí... Calma, aí a gente chegou em casa e eu tava puta porque eu queria tomar banho, eu queria estar bonita, entendeu? Porque eu sabia que a gente ia gravar, que a gente ia tirar foto e tal. E... E ele cagando, ele nem tomou banho, eu acho. Ele saiu tipo, ó, vamos aí, tava puta, né? Porque eu tava chata. E aí a gente foi lá... O quê? Não, tô... Não sei o que você ia falar. Não. E aí a gente foi e eu só tinha conseguido três... Eu tive que comprar os ingressos, né? Então eu comprei o meu, o dele e é caro pra caralho. É em dólar, né? É uns 100 dólares o ingresso, acho que é, né? Você acha que cento e pouco, cento e pouco de dólar? É. Daí eu comprei pra fazer a surpresa e a minha irmã comprou o dela também pra ela gravar. Uhum. E aí... Ele não tava estranhando? Não, ele tava me achando insuportável. Insuportável. Não, ele... Tanto é que ele veio pedir desculpa pra nós, mano. Eu não sei, tá... Tá bravo. Mano, eu tava chata. Depois eu falava, nossa, acho que eu vou ter que pedir desculpa pros meninos. Eu tava, tipo, vai indo vocês. Foda-se. Eu vou aqui. Eu tava assim. Eu tava insuportável. Mas, tipo, eu não tinha controle. Era uma coisa que eu tava muito mal-humorada. Uhum. E aí, enfim, aí a gente foi lá no negócio do Mickey. Aí o Mickey não pode entregar, né? Porque ele falou, ah, não dá. Vai que alguma coisa. Não pode tocar em nada, né? Não, não é que ele não pode tocar. Mas, tipo, vai que alguma coisa de religião, de... Tá. Sabe? Várias coisas assim que não pode. Política. Ele não pode se envolver. Ele não pode. Ele não sabe o que eu ia entregar, porque eu pedi pra ele entregar a sacolinha, né? E ele não pode. E aí, enfim, a gente foi na salinha lá, porque quando vai tirar foto com o Mickey, você fica... Entra nas salinhas, né? São vários Mickey. Você sabia disso? Não. É essa palhaçada? É, vários. Rato capitalista, mano. Filha da puta. Safado, mano. Safado. São várias, pra ir mais rápido a fila, né? Então, cada quartinho tem alguma coisa. Mas se as crianças saberem disso, elas vão ficar triste. Ah, então é só um Mickey só. É só um Mickey. Não, mas ele sabe, ele faz certinho quando tá na sala. O outro não sai, né? É, isso aí. E aí, é isso aí. Aí a gente pediu pro cara lá do... Que organiza a fila, né? Tipo, se a gente podia ficar sozinho, porque eu tava com medo que vazasse, que alguém visse. E bem atrás... Do nada o Léo Dias, assim, ó. Eu descobri! Eu sabia! Não foi. Ele tira a cabeça do Mickey, cara. Fazendo live ainda, assim. Sabia, gente? Primeira informação, aqui. Tá, tá, Stanieck. Caralho! Aí, a hora que a gente tava entrando, veio uma menina atrás. Tá, tá, eu puta, que pariu. Eu ainda fiquei assim, ó. Oi, tudo bem? E o Mano, fudeu, ela vai saber. E o Júlio devia estar... Mano, que caralho, a gente já veio aqui no parque do Mickey, de novo. Puta, esse rato, caralho. Caralho! Caralho! Ele tirava o parque do Mickey, né? Eu queria estar andando nas montanhas russas. Eu tô aqui pra tirar uma foto com o rato. E nós ficou na casa, na piscina, bebendo. Não entendendo nada, né? Nossa, então o Júlio ficou muito... E pra nós é tipo assim, ó. Ih, mano, tá... Tá puta. Tá brava, quer dar o rolê só a eles. Falei, ah, vamos tomar. Ah, abrimos forno louco lá e dá-lhe na piscina. Ah, se ele queria estar na piscina bebendo, certeza. Certeza. E aí eu... Não, aí a gente tentou falar com o cara lá da Disney, tipo, pra não ter ninguém na sala. Ele falou, não, não dá, filhona. Você tá achando que é o quê pra não ter ninguém na sala? Tipo, porque fica uma filhinha ainda dentro da sala, entendeu? Pra ir desocupando a filona no parque. E aí a gente... Ele falou, por favor, mas só... Se pudesse ter só gente brasileiro, pelo menos. Porque eu não queria que vá... Porque eu tava com medo de perder de novo, entendeu? Não era porque, ah, eu quero dar notícia em primeira mão. Não, eu queria esperar os três meses pra ter certeza que tava tudo certo. E aí... Conseguimos. Aí o cara falou, tudo bem. Aí os outros brasileiros que estavam atrás da gente foram na outra salinha. E ainda nós só tinha gringo, assim. Só americano e galera que não era do Brasil. E aí entreguei o negócio lá, todo mundo chorou, a fila inteira. Tipo, ah... Que dólar, mano. Tem tudo desgravado. Tem lá no nosso canal do YouTube. Se você não assiste, o canal Tassiello tá lá disponível. Não, eu vi as fotos, eu vi umas paradas. Aí eu achei fofo demais. Isso aí é bonitinho de fazer. Foi muito fofo. Ou, foi com o Ennis que o Magal, aquela história que ele contou... Que ele vazou o Chá Revelação, não foi? Como que eu sabia dessa, Bo? Não. A sua visão, a sua visão disso, Tatá. Eu sempre esperei... Como assim, eu tava lá. Eu sempre esperei a história da Tatá sobre isso. Deixa eu contar como é que foi. A Tatá conta a visão dela. É. Chá Revelação da Tatá. Mano, isso foi muito engraçado. Tá todo mundo lá. A gente falou, vamos postar em preto e branco. Aí a Tatá falou assim, gente, vocês podem fazer stories, só que hoje à noite eu vou soltar um vídeo no meu canal. No Tassiello. E outra, tem que pagar as contas, né? Vamos lá. É, a gente quer engajar, né, gente? Lógico. Se vocês quiserem filmar, posta em preto e branco e depois que sair o vídeo, vocês postam normal, não sei o que, papapá. Beleza. E ela deu esse discurso. Acabou esse discurso, chegou o Magal. Assim, ó. Chegou ele na... Chegou o Magal atrasado. Mas, gente, é o Magal, né? É. Ai, eu adoro ele. Ele é muito foda. Ele é demais. Eu amo o Magal. Aí, pá, estourou o balão. Pum, menina. O Júlio se emociona, a Tatá se emociona e o Magal dá-lhe aqui, ó. É menina! É imposta! Meu Deus, mano. Beleza. Passa três minutos, a Tatá fala assim, quem foi? Quem vazou? É. Já tá no gosto do dia, não sei o que, já tô sabendo. Mano, antes da gente postar, os Instagram de fofoca, que eu, plá, plá, plá. E eu, véi, mas como assim? E eu achando o quê? Que era o Muca. Falei, a cara do Muca. Falei, Muca foi você. Muca bêbado. É, eu falei, Muca foi você. Ele, eu juro por Deus que não. Aí o Magal, assim, ó. O quê, gente? Ele foi feliz. Parabéns, o quê? Aí eu, alguém postou dele. Como assim? Não era pra postar. Não, e ele tava contando que ele veio muito feliz, que ele trouxe um brinquedo pra Bia, que a Bia, inclusive, ama. Que é tipo um cavalinho que fica fazendo assim com as perninhas. E ele, mano, olha o brinquedo que eu trouxe, não sei o que, e contando o brinquedo. E eu, calma, Magal, quero saber quem foi que postou. Tipo, a gente acabou de falar. Ai, mas eu não tava puta, lógico. Você acha que eu ia tava puta? Tipo, tinha recém-descoberto que ia ser menino, tava muito feliz. Aí eu, mano, mas quem foi? E eu tava acusando muito o Muca. O Muca foi você, certeza. Aí ele, tá, tá, não foi, olha aqui, ó. Aí eu, quem que foi? E ele não sabia, cara. Ele não sabia, ele pegou o celular e tipo, fez uma selfie e eu acertei, que tá de camisa rosa. Olha, mano. Perdidaço. Aí todo mundo, não, mas calma, Tatá, eu, gente, tá tudo bem, tá de boa, tipo, foda-se, não deu. Já foi, né? É, lógico, né? Eu não ligo pra essas coisas. Mas enfim, aí foi isso. Ele postou aí, tadinho. E, gente, o tanto que ele me pede desculpa, até hoje, e o Magal tá tudo bem, velho. Se você ligar pra ele falar que, ó, se você ligar agora pra falar, lembra que... Aquele negócio, ele vai ficar triste. Ele vai ficar triste, quase chora. Não, ele contou que essa história...